Ah, meu Deus, eu tô aqui com eles, que vão entrar agora. Tá ansioso? Muito! Sério, tá ansioso. Muito, muito, muito. Gente, o que vocês já viram até agora? Ai, eu vi elas entrando e foi muita emoção. É tipo, nossa, eu queria estar lá, sabe? Eu já queria participar desse momento. Foi demais, sério. E agora eu quero estar lá. Nossa, essa casa é maravilhosa. Estou com a sua idade lá em cima. Eu vi ela jogando o Uno. E, gente, eu sou melhor no Uno que todas elas, desculpa. Sério, sério. E eu sou o rei do Uno. Se eu boto pra jogar o Uno, eu ganho de todos. Querida, você não me viu? Eu já joguei Uno com você. E quem ganhou? Gente, vai ser muito legal. Só que o que eu acho que vai ser mais interessante de tudo é essa trollagem, que foi criação dos bacanas, né? A gente colocou uma enquete no Twitter pra decidir o que elas iam jantar, se era sushi ou pizza. Eles votaram no sushi, porque elas pediram muito. Mas depois, começaram, enlouquecidos, pedindo pra colocar numa caixa de pizza. E vocês vão fazer esse trabalho, tá? Maravilhoso. Trollagem é com a gente mesmo. Se eles matarem alguém, vão matar a gente, né? A gente que vai sofrer pelos bacanas. Obrigado, gente. Vamos levar errado pra lá. Vai ser maravilhoso. Eu não sei se elas já vão chegar de cara e vão querer abrir a pizza, se já vão, sabe? De cara, assim, já… Há quanto tempo que elas já estão sem comer? Porque… Não, elas não estão sem comer. Elas não estão sem comer. Elas estão comendo super de boa, mas… Ah, tá. Sim. Não, então… É isso aí, gente. Vamos descobrir como é que vai ser. Vamos voltar lá pra casa, que esses dois vão entrar, beleza? Tá, galera. Até daqui a pouco. Tem seis. Nem pediu pizza. Píxsia! Ai, é mentira que é pizza! Não, pera! Não, Pedro. Pera, pera! Chega lá. Não, Pedro. Chega lá. Não, Pedro. Não, Pedro. Era trollagem dos bacanas. A ideia foi dele. A gente vai trazer na caixa de pizza pra ele. Deixa eu botar pássia. Desculpa. A gente, tipo, nem deu oi pra vocês, a gente falou oi. Cadê o sushi? Quero comida! Oi! Tudo bem? Oi, gente. Gente, sentem conosco, vamos comer. Gente, que delícia! Olha isso! Ai, não creio. Ai, que fofo! Nossa, mas pra quatro pessoas, sua menina só daqui a pouco, né? Mano, a gente vai então botar cadê o ódio, né, gente? Então, botão… Caraca! Pega com a mão, vocês podem passar. E aí, gente? Deixa eu dar baba aqui. Pessoal da baba da equipe. Vocês lançaram da casa? A gente viu que vocês só jogaram. Obrigado. Vocês lançaram da casa? Vamos jogar, nossa. Eu amei, tô me sentindo cinco pontos mais ricos só de ter entrado ali do elevador. Já me senti ostentação. Quer, amiga? Não, mas é meio estranho esse elevador que a gente também sentiu meio que ir nos Jogos Mortais, sabe? Tipo assim, fechou e aí ficou tipo uma luz azul assim, meu Deus. Você acredita que a gente não pode ir, não? Vocês não podem? Vocês não conhecem, né? A gente tem medo do Rafa trancar a gente lá. Imagina! Até hoje a gente não foi. O que que tu fez? Ficou esperando. O que 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 tu fez? O que que tu fez? Caiu um dente? Aparelho? Alçabe. Comeu muito alçabe? Ai, gente, nossa, eu não sei por que. Coitada. Talita fazendo talitinho. Gente, eu não sei por que as pessoas colocam isso no Jap, isso só estraga. Essa é a segunda parte da trollagem, a gente quer matar você. Tipo assim. 24 horas no hospital. Frase da Clarice Lispector. Muitas coisas precisam dar errada pra uma coisa dar certa. É verdade. Você precisou passar por essas coisas muito difíceis pra criar um canal no YouTube e tipo, dar as coisas darem realmente certo. É por isso que Deus escreveu certo por linhas certas. É, mas é meio isso a frase mesmo. Tipo, não existem linhas tortas, na verdade, né? O caminho é sempre certo. A gente que não entende ele, a gente que não entende ele, às vezes. Nossa, gente, do canal do celular. Mas a gente entende depois, entendeu? A gente entende depois, eu também. Quando a gente tá passando por uma fase, a gente só quer... Eu tive que passar por fases de tipo, fim, pra recomeçar. Pra recomeçar, você precisa perder tudo pra ganhar tudo de novo. É tipo isso com o ex-namorado, né? A gente sempre acha que, puta, agora tamo na merda, mas o fim é melhor, né, gente? Mas é o sempre melhor, sempre. E, cara, hoje de manhã, a Lucy Gonçalves e a Lui estavam aqui e a gente comentou de coisas que a gente reclama e coisas que reclamam da gente, que servem de estopim pra gente criar algo, que foi o canal também. Sim, total. Tipo, de rir de si mesmo, falar coisas que a gente já sofreu com isso e passar de uma palma boa e as pessoas se identificarem com isso. Isso é legal. Sim, e hoje a gente tem o canal, né? Então, assim, isso é muito lindo. Sempre é, eu também acho. É, superação, na real, né? Eu acho que a gente tem que muito rir das nossas desgraças porque, na verdade, as nossas desgraças também informam quem a gente é. Total. Tipo, a gente vai galgando as coisas e quando a gente vê, as coisas a gente aprendeu, tipo, sabe? É tipo, meio... Não existe até, né, viver sem nenhuma coisa ruim. Ruim, é. Uma coisa que é bizarra, tipo assim... Às vezes até prefiro passar por alguma situação assim, sabe? Tipo, assim, eu acho legal passar uns perrengues. Eu acho. Por quê? Tipo viagem, assim, né? É, porque aí eu fico pensando, tipo, quando é tudo muito perfeito... Ai, eu não sei, eu tenho meio que... E parece que a gente valoriza, a gente começa a valorizar mais as coisas boas quanto os perrengues acontecem. Exatamente. Eu tava bem e não sabia. Exatamente. Por exemplo, saí da empresa. Meu namorado me traiu, eu falei, nossa, tava bem, tava só saindo da empresa. Agora ainda fui traído. Sempre pode piorar, gente. É, total. Você pensa, ai, não pode ficar pior. Pode sim. Mas depois melhora muito. Mas depois melhora, exatamente. Nossa, mas se você chegar no fundo do poço... É, mas é que o fundo do poço sempre tem uma mola. O fundo do poço sempre tem uma mola. Gente, eu não posso mostrar a gente efeito, né? Tá vendo? Sabe o que eu tava lendo esses dias que eu achei muito genial? Que, tipo, sofrer é opcional, né? É. Porque, tipo, não vai mudar nada na tua vida se você sofrer por isso ou se você não sofrer por isso. Tipo, tá, terminou o namoro. Aí, se tu quiser ficar sofrendo, vai mudar zero coisas. E se tu, tipo, tocar vida, vai mudar zero coisas também, né? Só vai superar mais rápido. Total. Assim, o que acontece é inevital. Agora, como você sente, aí é com você. É, exato. Mas é difícil. É, porque, né? Mas eu não sei se vocês têm essa visão. Vocês se sentem mais forte hoje? Quando vocês se comparam com, sei lá, quatro anos atrás? Cara, sabia que, tipo, todos os perreiros que eu passei, principalmente quatro anos atrás, tipo, exatamente quatro anos atrás... As mesmas coisas, se diz. É... Eu queria ter passado tudo de novo. Entende? E, tipo, as coisas que deram muito errado também, sabe? Tipo, o quanto que a gente cresce com isso, assim, amadurece, assim, sabe? Tipo, sei lá, meu último término de namoro, pô, no início foi difícil, mas... O quanto eu cresci depois disso, cara... Você se sente tão mais forte, tão mais cheia de si, sabe? Sim. Eu acho que é tão difícil, sabe? Uma coisa que eu acho que, tipo, assim, o porquê de muita coisa acontece na vida de todo mundo. Eu acho que todo mundo é meio que forçado a ter o amor próprio, sabe? É, eu tô. Os outros são meio difícil, mas é que todo mundo precisa passar por muitas excepções, seja na amizade, seja na vida amorosa, pra chegar num momento e falar, eu sou suficiente, eu não preciso de mais ninguém. Chega, tô de boa, sabe? Eu me sinto muito mais segura depois das coisas que eu passei, totalmente. Não, total, você se compara, tipo, com a primeira. Sim. Tipo, assim, você tava totalmente fraca, sabe? E eu penso que, tipo... Isso é muito maravilhoso, só de você ver o quanto você cresceu. Sim. E, tipo, a cabeça que eu tenho hoje só é assim... Por causa disso. Por aquela Gabriela, assim, sabe? Sim, ainda bem que você passou por ela. É, não fico com tristeza de ter sido uma Gabriela mais fraca, e nem pena, nada. Só mais compaixão mesmo, tipo, de entender o momento dela, sabe? Tipo, conhecimento. A gente sempre foi mais fraca, né? A gente acaba ficando mais forte sempre. Exatamente. Claro que nesse processo existem momentos frágeis, momentos mais fortes, mas... Sim. Num contexto, num geralzão, a gente fica mais forte independente do que acontece de ruim. Tá aí, e o ex-namorado? Hum, filha, esse negócio é tenso. Então, namorei... Dois anos. Dois anos. E, tipo, a gente se conheceu no Tinder, né? Inclusive, cuidado no Tinder, gente, pelo amor de Deus. Mas, então... E aí, a gente tava na vibe lá, tipo, de se conhecer e tudo mais, e a gente se apaixonou perdidamente, e começou a sair, a se conhecer e tudo mais, e começamos a namorar. Tudo ótimo, tudo perfeito. E eu sempre tive uma relação, até com meus amigos, a Lilian sabe também, vocês também sabem. Eu zoe todo mundo. A gente se zoe o tempo todo e tal. Ai, será que a Lilian tá brigado com alguém? Porque eu zoe, eu sou assim, vocês também são assim. Vocês zoe todo mundo, e é assim que a vida... Eu acho que a vida tem que ser assim. A gente tem que ser leve, a gente não pode trazer as coisas com peso. E a gente sempre se zoa muito na relação. Isso é muito importante pra vocês entenderem depois o que vai acontecer. Eu acho que eu gostei dessa história. Você sabe, você sabe, já te contei. E aí, tipo assim, simplesmente, estávamos lá, vivendo a vida, e aí eu tava numa mesa de bar com todos os meus amigos. Todos os meus amigos. Foi assim que eu descobri que eu fui traído. Uma mesa de bar. Nossa, que bad. Nossa, que bad enorme. Uma bad enorme. Gigante. Uma bad gigante. Tava na mesa de bar, eis que ele tava mexendo no celular, e ele pegou e falou assim, ah, toma aqui o meu celular pra você mostrar umas fotos de tal coisa. Eu nem lembro que foto que ele queria que eu procurasse. Porque ele tava no bar conversando com a galera, e ele me deu o celular dele. A gente sempre teve isso, dar o celular no outro, porque a gente nunca procurou nada. Nunca catei, também nunca catou. Sempre foi tranquilo. Só que, estava eu procurando as fotos, e do nada, chega uma mensagem no WhatsApp. Ai. Falando assim, e aí, bebê, o que a gente vai fazer hoje? Perdão. Seu coração gela, né? Nossa, como gela. É, tipo, você sente aquele soco. Paralisa. Gente, é uma sensação que não dá pra explicar se você não for traída. Exato, não dá. Não dá pra explicar. Não dá. E o pior, imagina uma mesa de bar que você, é tipo assim, eu não sei nem explicar, gente, o que eu senti na hora. É que você não pode fazer no barraco, mas ao mesmo tempo, são as amigas. Exatamente. Só que eu não tenho isso, de não posso fazer barraco, eu posso fazer barraco onde eu quiser, porque eu faço barraco. E aí eu falei assim, não, a confusão já tá armada. Chegou essa mensagem, eu comecei a ler o histórico. Enquanto ele tava conversando, eu fui descendo o histórico da conversa toda, porque eu falei, vai que é só uma mensagem solta. Pesadíssima. Pesadíssima, gente. Pesadíssima assim, dele reclamando de mim. Nudes. E ele reclamando... Não, não. Peraí, tinha nude, não lembra essa parte? Miga, tinha, tinha tudo. E aí, tipo assim, e ele reclamando, reclamando de mim, me clamando a voz, sabe? Um monte de coisa, tipo assim, não aguento mais, assim, desse jeito. E tipo assim, e eu assim... Mano do céu. Tipo, seu mundo desmoronar numa mesa. Aí eu peguei o celular, minha primeira reação foi eu peguei o celular e taquei o celular na mesa. Pá, quebrou a tela. Não, quem dera, né? Eu queria mais que tivesse quebrado, né? Porque ia ser mais... Escargado na parede. Mas aí eu só joguei e saí da mesa. Tipo assim, eu não queria lidar com aquilo ali, sabe? Aquelas pessoas que ali... aí eu taquei e saí. E aí quando eu saí da mesa ele veio atrás, assim, que... Já sabendo, né? Branco, branco no papel. Que aconteceu? Que aconteceu? Aí eu... Aí ele não tinha estocado que era isso? Não, não tinha percebido ainda. Ai, gente... Aí o que aconteceu? Falei, o que aconteceu? Aí ele... Não, então... Aí eu falei, da conversa... Pô, nem apagou a conversa. Idiota, sabe? Quer fazer o negócio ainda faz mal feito. Porque eu acho que assim, a pessoa já é mal caráter. A pessoa já é mal caráter. Mas Salva ia ser mal caráter. Não sabe nem ser mal caráter, É, porque é mal caráter burra. É, pior que isso. Pelo amor de Deus. Dá vontade de dar três e tá pra cá. Fala, gente, o que é isso? Acorda. Quer fazer uma sacanagem e não sabe fazer? Pelo amor de Deus. Enfim. Aí pegou e foi atrás de mim. Ai, Jesus do céu. Aí ele falou assim, ah, não. É porque eu tava querendo conseguir a produção de um espetáculo lá, porque ele trabalhava com produção. Além de tudo interesseiro. Aham. Gente, que bai massa, amiga. Mano, ele só piora, né? Que bai lixo. Só piora, amiga. Só piora. E aí, tipo, aí eu falei assim, aí eu falei assim, cara, você tá menosprezando a minha inteligência. Você acha que eu sou idiota em que nível? Vamos contabilizar aqui. 20% retardado, 45%. Isso é muito boa. Eu quero entender. É, eu quero entender. Entendeu a porcentagem. Porque assim, eu li a conversa e você tá menosprezando a minha inteligência. Tipo, não é possível. Muito boa. Aí, tá. Aí eu peguei e fiquei lá na minha de boa. Aí eu falei assim, então tá. Você vai ter a chance de me provar que você tá falando a verdade. porque eu fico falando que não, 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 e branco, e você babucilando lá as palavras. Então prova. É bem isso, né? Patata caindo. Parece que com o ovo na boca a pessoa não consegue falar. É assim. Aí eu mandei bem assim. Porque a pessoa pra trair ela tem que ter culhão também, né? Tem. Ela tem que chegar e falar, tipo, ó, é realmente. Segura a peteca e descobri. Exatamente. Aí eu peguei e falei assim, então tá. A chance de me provar que você tá falando a verdade. Pega o telefone, liga pra ele e bota na viva voz. Independente do que ele fale, eu vou acreditar em você ou não. E tu ainda deu uma chance, porque na tua cabeça eu não sei o problema. Não, mas eu já sabia. Eu já sabia. Só que eu queria ver como ele reagia a isso. E aí, meu anjo, o que você vai fazer? E aí, pegou... Tudo isso com seus amigos na mesa de bares esperando. Mas eles lá esperando. Mas já, ele já tá confabulando, né? Nossa, vários barracos. Porque provavelmente ia estar gritando, porque eu tô sempre gritando. Então provavelmente eu deveria estar gritando nesse lugar que era tão longe da mesa assim. E aí, beleza. Ele, são, ai, tá de madrugada, não vou ligar, que isso, duas da manhã eu vou ligar. Aí eu falei, não, ou você liga ou acabou. É que pra mandar mensagem de aí, bebê, o cara tava cordial. Exatamente. Já queria saber onde ele tava. Eles tinham até planos, né? Pra aquela noite. Exatamente, pra aquela noite. Ele ia te deixar em casa, meu anjo? Pois é. Ai, me merece. Enfim, só de lembrar, dá até ranço. É, dá ranço. Dá ranço de você pensar quanto você foi idiota durante um tanto tempo. Dá muito ranço. Enfim, aí eu peguei e ele falou, tá, vou ligar. Ligou. Aí botou a viva voz. E aí? E aí, você lembra o que eu tinha pedido pra ele falar? Fala assim, ah, não, eu pedi pra ele ligar e chamar ele pra sair. Eu falei, dependendo do que ele diga, eu vou acreditar em você ou não. Beleza, ele ligou. Aí ele, oi, tudo bem? É que meu namorado lê uma conversa meio estranha, não sei lá, você pode dizer que não tem nada a ver? Tipo, deu um roteiro assim. Toma aqui o roteirão, amor. Assim. Ah. Aí, o que que o cara fez? Desligou na cara dele. O cara não se envolveu. Tipo assim, e aí, nossa, aí eu fiquei, gente, nossa, aí eu fiquei cego, cego de ódio. E aí eu fiz coisas que eu não me orgulho. Tipo, xinguei a família inteira dele. Eu não xinguei só ele, eu xinguei a árvore de endológica dele inteira, inteira. Tipo, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, sua avó é não sei o que. Assim, gente, assim, joguei tudo, tipo. Mas todo mundo é culpado, né? É, não é. É que é tipo assim, a família em si, é, 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 por que que eu considero que eu fiz errado? Tanto é que eu pedi desculpa sobre isso. Eu queria fazer ele sentir o que eu senti. Gente, vocês todos têm história de traição? Eu não. Não, eu, é. Eu tenho términos tensos, mas não com traição. Ah, eu vou contar minha história de traição, como eu descobri. Foi super bosta. Super bosta. Eu namorei um, até, que ano, milho? Quando que a gente fez 100 mil? 2015. 2015? É, então é. Foi 2015. Foi 2015, ó. Eu namorei durante três anos, tá? De 2012 a 2015. E aí eu era super apaixonada por ele, tu lembra? Nossa, era... Super, super chamada, gente. Super, 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 super. Pensou uma pessoa chamada. Chava que era o amor da minha vida, que eu ia casar com ele. Estava em casa, esperando. Super apaixonada. E aí ele queria viajar, tipo, pra outro país. E, meu, super vai esperar, amo... Vai casar? Ele, amo ele, pelo amor de Deus, gente, claro que sim. E aí ele viajou... Não, detalhe que é sempre terminava e voltava. Sempre. Não, eu já tava... Amor eu. Amiga, cara, amiga... Ele é um bosta. Ele é mais velho, ele é mais... Já fiz rato, né? E tipo, não, agora chega, gente. Agora chega, chega, chega. Agora deu pra mim. Gente, esse tipo de namoro... Quando as amigas cantam a pedra, é porque, tipo assim, Não, ele era um bosta. Amiga, família... Gente, e ele... Sabe aquela pessoa assim... Aí a Gabi... Thalyn, já deu! Volta aí. Aí eu, miga, e aí? Aí voltei, voltei. Não, e assim, ó, minha mãe não gostava dele, meu irmão não gostava dele, a Thalyn não gostava dele, ninguém gostava dele. Gente, ninguém gostava dele, só eu gostava dele, e a mãe dele. Mas na época você achava que era um complô, e que era o quê? Tipo... Não, na época eu achava assim, meu, as pessoas... Estão viajando, sim. Mas é que era mais um contestão, eu acho, era uma chona... Ela era chonada porque ele era mais velho, ele já tinha, não é? Ela era tão mais velha, às vezes, chonada. Enfim, era super apaixonada por ele. E aí ele viajou pra outro país, e eu super vésperata, não sei o quê, e de repente terminou comigo. Uma ligação, uma coisa boa. E aí terminou assim, meio merda. Daí eu xinguei ele um monte, porque ele tinha me falado um monte de coisa, que ele ia voltar, não sei o quê. Ele ia meio que não quero mais voltar. Tchau. Desligou, foi isso. Tá, fechou. Isso foi lá pra, tipo, sei lá, abril. Aí lá por novembro, minha mãe tava no emprego dela, assim, tal. E aí ela tava conversando com uma amiga dela, tipo, aleatória, que não tem nada a ver com a minha vida. Tipo, nunca vi essa pessoa na minha vida. Só conhecendo o trabalho da minha mãe. E ela mostrando as fotos da sobrinha dela, sobrinha zona dela, mostrou a foto e de repente passou a foto dele. Ai, minha mãe. Opa, conheço. É... Não, 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 não. Pera, 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 pera. É, mas quem é essa pessoa? Porque ele era namorado da minha filha. Não, namorado da minha espirinha. O quê? Namorado da minha espirinha. Como assim? Minha mãe, não, ele é namorado da minha filha. Não, mas que ano que foi isso? Minha mãe achando que era tipo, super ex, tal, né? Não, mas eu peca todo. E agora? Passou Natal com a gente tudo. Mentira. Passou Natal? Não, Natal não. Ele passou tipo festa, assim, sabe? Era tipo... Não, até o Natal, tá sério. Eu falei, caiu, mano, passou não. É que ele foi embora. Natal você passa com a sua família, que absurdo. É que ele foi embora em janeiro. E aí ele ficou dezembro inteiro com ela, porque tava viajando super, super, super. E aí ele veio em janeiro, ou seja, dezembro inteiro ele ficou com ela, com esse Natal. E aí eu descobri que ele ficou namorando um ano comigo e com ela. E aí é curioso, uma parte curiosa que eu não contei ainda. Que ele viajava final de semana pra trabalhar. Curioso. Sexta volta na segunda, curioso. E ele trabalhava na mesma empresa que a Thaly. E aí quando a Thaly iniciou, o primeiro dia do trabalho da Thaly, as viagens dele acabaram. Gente, mas olha, coisa de traição vai ser uma merda, né? Gente, tu se sente muito na merda depois. Cara, meu primeiro namorado também foi um otário, velho. Eu tenho histórias boas, mas no primeiro namorado... É que ele era um otário, né? Ele não foi um otário, ele era uma merda. Qual é o nome dele? Vamos jogar! Gente, cara, a gente vai ler a letra. Até o final que eu vou deixar os processos. Os processos vão acontecer, galera. É um anjo! Cara, eu namorei com ele, eu tinha 16? Acho que era. E aí, eu vou me concentrar pra não falar nenhum nome, cara, porque esse filme... Ou então, troca nomes. Sim, troca. Não, não é que eu falo sobre ele, não é que ele não. A cabeça dela não vai ser com outros nomes. Mas eu tava namorando com ele, eu era superixonada, tudo, super bonita até, inclusive. Até hoje, inclusive. Inclusive, saudades aqui é um antigo. Não, não, saudades não. Mas é um... Ele é super bonito. Bonito, bonito. Até pra... Não é discordância na época, né? Super! Por isso que eu... Era sonada, porque eu era super feia, e era super bonito. Tinha uma discordância na época com... Não é problema nenhum. Eu tô aqui. É que, gente, a Thalita hoje é uma gata, mas tinha uma discordância. Não é, eu não fui na piscina. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Não, mas... Mas, ô Gabi, também tem aquele teu primeiro namorado que cê não contou aí, que não escovava o dente, lembra? Que cê... É esse o primeiro? Não tá dando pra te ouvir, perdão. É o namorado do Barco de Cocô. É o primeiro, é o primeiro. Isso é o primeiro. Ele era... Cê lembra? Cê lembra disso também? Tá detomando a Thalita ali, mas também tinha aquele, né? Eu lembro! O que que eu ia falar? Mas continua a história do... Ah, é? Então, eu era super sonada e tal. E aí, a gente ia passar o Natal junto. Era época de Natal. É, Natal. E aí... Ia, né? Ia, ia. Bem ia. E aí, não aconteceu de passar o Natal junto. E aí, sei lá, no dia seguinte, ele disse, ah, eu vou surfar. Surfar, mas tô surfando. Aí, tipo, às 7 da manhã. Era época do Orkut ainda, né? Nossa. E aí, ele mandou um depoimento. Tô indo surfar. Aí, ó, beleza, fechou, né? Aí, não tinha aquele contatão direto. É, daí ele assim, umas 5 horas da tarde e a gente se encontra. Aí, passou, né, 2 horas, 3 horas, tá chegando, né? Daqui a pouco, 4 horas, meu Deus, faltam uma horinha. Retocou perfume? Ai, gente, faltam uma horinha só, que tudo. Aí, 5 horas, pô, 5 horas, 5 e 10. Três um pouquinho, 3 um pouquinho. 5 e 10 tá dentro, né? 5 e 10 também, tô super, trânsito, super. E aí, eu ligava e dava desligado, dava desligado, dava desligado. Mas coincidência, acabou a bateria. Aí, daí passou assim, ó, 8, 9, 10. Achei que ele tinha morrido? Aí chegou tipo 11, não, achei que ele tava me traindo mesmo. Ah, que porra, ela ligou rápido, ela ligou rápido. Menos não. Aí, tipo assim, quase 11 da noite, assim, o telefone dele conseguiu chamar. Aham, chamou. Tá vivo, pelo menos, né? Aí, quem que atendeu? Mentira, meu Deus, a menina. A menina é uma voz. Alô, deu um, oi, sua voz mudou, Amor, sua voz mudou. Chama lá, mas tá? Daí ela assim, ah, tá assim, tá aqui do ladinho. Tá aqui do... Ah, não é? A gente tá aqui na mesma prancha. Desde que a menina já tá no ladinho. Aí, tipo, desligou na minha cara e ele apareceu, tipo, em 8 minutos lá em casa. Gente, todos os meus términos foram relacionados com pessoas, na verdade, tipo, não digo traição, mas sempre tiveram melhores amigas minha envolvidas. Nossa, isso é pior ainda. Isso é muito ruim. No começo do namoro, bem idiota, né? Porque, tipo assim, eu sempre volto e, tipo, continuo com a pessoa mesmo, depois ela sai idiota. Ah, mas aí... Mas eu lembro que notícia. depende. É assim, não é? Meu, eu fui muito idiota. Hoje eu paro, eu olho e falo, mas como é que eu consegui perdoar isso? Mas aí, se tu olhasse hoje e falasse assim, pô, será que eu deveria ter voltado? Por que eu não voltei, né? É, cara, total. Esse é um arrependimento que você não vai carregar, entendeu? Porque você viveu o que você quis viver. Eu prefiro pensar, putz, voltei e não deu certo, mas eu tentei. Tipo, a história sabe. é porque no momento você precisa fazer aquilo que o seu coração está mandando. As pessoas me voltam e falam assim, nossa, que trouxa. Sim. Mas eu não acho que é trouxíssimo. É tipo assim, você precisa fazer isso. Eu sei o que eu vivi com a pessoa, eu acho que é momentos, né? Tipo, se eu voltasse com esse de três anos, aí eu seria, né? Mas é bizarro, porque tipo assim, eu sou uma pessoa meio fechada, gente sabe disso. Tipo assim, essa história eu nunca contei pra ninguém. Tipo, minhas irmãs sabem, são as pessoas, elas só abrindo aqui. E agora tá vindo por aqui. Não, é porque eu sou, eu sou, tipo assim, eu tenho, não sei, eu tenho meio que, quando eu vejo que eu peguei trauma de alguma coisa, eu não gosto de falar sobre o assunto. A maneira de crescer, ela bota embaixo do tapete. Eu acho legal, já que a gente tá abrindo, tipo, experiências em coração, e tipo assim, todo mundo já passou por algum trauma desse tipo, então, né, vamos lá. Então, o que que aconteceu? Eu comecei a ficar com um menino, da minha faculdade, tipo, a gente tá se gostando, e nossa, tipo assim, tava naquela paixão intensa, tipo, meu Deus, é o amor da minha vida, e meu Deus, sabe? E tudo é muito intenso quando a gente tá no colégio, né? total, total. E aí, tipo, a gente começou a ficar muito amigo, muito amigo e tudo mais, e foi meio bizarro, porque na época eu namorava, né, namorava outro garoto. E essa amizade foi crescendo, crescendo demais. Eu falei, gente, o que que eu faço, né, da minha vida? Aí eu terminei meu antigo namoro pra ficar com essa pessoa. Eu nunca fiz isso na minha vida. Sim. Foi meio tenso. Foi meio tenso. Já. Eu larguei tudo, eu larguei tudo, porque, tipo assim, meu ex, ex, ex? Não, calma aí. O primeiro ex era muito querido, sabe? Tipo, larguei tudo, falei, ah, não, vou viver a experiência com essa pessoa louca, que, tipo, estou feliz, tipo, tá crescendo uma coisa estranha. Enfim, me entreguei. Aí, a gente começou a ficar muito amigo, de, tipo, de compartilhar senhas, assim, de Facebook. Ah, não, entrei no meu Facebook, tal, tal, tal. Ele falou, a senha do Facebook dele. Falei, nossa, informação importante, posso usar futuramente, né? Lógico que, tipo, assim, gente, errado, não façam isso. De uso moderado. Não façam isso, mas na época, eu pensei, isso pode ser útil um dia. E foi útil. Enfim, começamos a ficar, tipo, foi muito intenso namorar, na verdade, foi um namoro meio escondido no começo, porque, tava, tava, tipo, naquele término de namoro do outro e começo desse. Então, tipo, assim, não queria que ninguém soubesse, né? Família. Aí, simplesmente, falei, olha, eu vou entrar no Facebook dele, porque ele tá estranho, porque vai que, eu não sei, ele está ficando com uma pessoa, e é só eu descobri. Aí, entrou no Facebook dele. E matou a cheirada. Não, aí, tipo, abri uma mensagem lá, de uma menina, eles lá, conversando. Falei, não, peraí, tem que ler desde o começo. Comecei a ler e, ai, fui num churrasco ontem. Falei, opa, também fui nesse churrasco ontem. Ah, fiquei com uma menina, olha que gata. Pá, mandou a foto. Ele pegou a menina no mesmo churrasco que você. Presta atenção. Pá, mandou a foto. Aí, eu cliquei, aí, abriu a foto, pá, da minha melhor amiga. Meu Jesus do céu. Gente, aquela sensação, que todas nós já tivemos, tipo, no chelo. Tipo assim, até porque eu tava com meu notebook, eu parei. Tipo, você não conseguiu nem chorar. Tipo, eu fiquei parada, tipo, uma hora. Eu não sei se eu perdoaria, tipo, agora nesse momento. Mas, tipo, a do meu ex, tipo, foi uma parada planejada, entendeu? Então, é isso. É isso. É uma parada planejada. Eu acho que, aconteceu uma noite, a pessoa se arrependeu. Agora, quando, por exemplo, planejou, ou seja, falou mal, ai, não aguento mais, sabe? Tipo, não deve, vai me desculpar. É justificável. De duas formas são ruins. Mas eu concordo com isso. Tipo assim, tu tá inserido no meio que tu se deixa levar e foi, mas tu não queria, enfim, rolo, confusão, é ruim. E quando é mal caratina, pior ainda. Os dois são ruins, não é assim. Vocês acreditam em amor da vida? Não. Não mais. Um amor pra vida inteira. Eu acredito em amor, amor, tipo, eu não sei, eu acho que a gente tem várias almas gêmeas pela vida, sabe? Eu concordo exatamente com isso. Que te fazem completo em um determinado momento. Eu acho exatamente isso. ou entra a vida. Mas eu tinha muita visão de tipo assim, uma pessoa... Ai, doce! Maravilha! Por que vai todo mundo? É só pegar a gente. A gente se empolgou aqui. Eu fiquei nega de doce. Não precisa de tanta perna assim. Ai, melhor aqui. Jesus. Gente, maravilhoso aqui. Me achei. Sério, a colher, olha isso, a colher é um negócio de chocolate. Meu, que produção é? A Di agora faz calda. Como assim? Não faz calda. Ó. Ó, que produção é essa, gente? Deixa eu ver ainda nem calda de dia. Gente, maravilhoso. Quatro aqui, ó. Mas você acredita em amor pra vida? Não. E você? Acredita? Um amor pra vida? Um amor pra vida. É isso que eu... Não, eu não sei se um amor, mas acho que tem alguém que a gente completa mais. Tipo, você acha que alguém é feito pra você? Eu acho que tem um... um grande amor assim, que não dá certo, eu acho, que você nunca vai esperar na sua vida. Eu ainda não vivi isso, não é fato. Eu acho que tem um grande amor assim. Eu acho que todo mundo vai viver meio que uma coisa mais... Quando você tiver 80 anos, você vai estar casada com seus filhos, seus netos, vai pensar, pô, eu tive isso com essa pessoa. Mas é, né? É isso. Também tinha que namorar. Sempre namorei. Sempre namorei. É a primeira vez que eu tô solteira real, sabe? Sim. E é massa tu passar isso. É, não. É demais. É que tudo é fácil na vida. Tudo é fácil. Mas também tu... Não, por isso que, tipo assim, não tem... Pô, eu penso assim, cara, quantas oportunidades eu já tive nesse tempinho solteira que eu já fico pensando que eu talvez não teria, entende? E não sei se você senti isso, quando você tá... Não é de pessoas, de oportunidades da vida. Sim, com certeza. E quando você tá 100% solteira sozinha, assim, eu sinto que você se conhece muito mais. Os goos pessoais, o que você quer fazer. Tem vezes que você simplesmente não quer ninguém, você só quer ficar sozinha, tipo, sei lá, chegar no sábado à noite e pedir uma pizza e ficar sozinho ali. Você e a TV, sabe? Isso é maravilhoso. Eu acho, tipo, demais.